O que vocês acham da Gina Sessão dos Filmes? Cara, assim como muitos personagens, ela foi explorada. Porque assim, eu vejo que o interesse dos filmes possa tentar... ...mossa, bem, possa estar entendendo, mas o interesse dos filmes é formado algo assim, claro, não tem aquela coisa assim, gente, de ser campeão e tal. Mas na minha anotação, a gente não pode ser uma coisa assim, de ser campeão. Mas é isso, foram alguns personagens que só livram os resultados, e acham que foram cagados, cagados. Cagados. É só isso mesmo. Ó. Aqui em cima. Fiquei aqui. Comprei o meu anotação. Não, 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 não dá pra nadar a esses treinos. Meu nome é Miele. O que é o menino favorito? O menino prefeito?